Temos os famosos cursos abertos massivos, que você diria que vem da tendência, já não da universidade presencial, de elite, mas eles vêm da tendência da educação à distância. Não é assim. Na verdade, eles vêm da universidade de elite também. Eles foram fatos pelas universidades de elite. E, mesmo estando os dois promovendo melhoras na qualidade, eu acho que nenhum nem outro aponta às necessidades que estavam sendo colocadas de qualidade, com inclusão social, tecnologia, com responsabilidade social, para sumarizar as características da época. E, então, o que nos resta? O curioso do estudo, quando nos diz que é preciso para que haja mudança equilibrar as funções, o que antes estava separado, então, temos que uní-lo, temos que fazê-lo converger. E esse é o problema da complexidade, fazer convergentes elementos antagônicos ou, pelo menos, opostos. Então, esse é o primeiro desafio colocado perante nós. Eu fui consultor e fui contratado para tornar universidades presenciais em universidades à distância também. Agora, já tenho que dizer, essa é uma opção. Sem dúvida, é boa, mas talvez a opção, o desafio maior para conseguir esse equilíbrio seja a metodologia do bimodal, do blended learning, que parece ser, por todos os estudos que nós temos analisado, parece ser as que apresentam as maiores possibilidades. E estamos apenas lá, no campo das possibilidades. Esse é o desafio ao qual nos enfrentamos. mas não é apenas trazer a metodologia, assim, o padrão de análise da história toda nos leva a que as mudanças fundamentais começam nas metodologias. Então, o desafio fundamental era buscar, dentro da existência, seguimos muito o pensamento de Gunter Pauli, o autor de Planeta Azul. Eu indico a leitura, é muito interessante, usar o que temos, não esponjamos a inventar, utilizamos o que temos, veamos como nós amalgamamos, como nós conseguimos misturar e articular tudo isso. Isso é a complexidade, articular coisas opostas e começar a buscar soluções, que talvez são muitas, e talvez não aplicam, talvez só se aplicam a casos específicos e não são receitas que possam ser replicadas. Isso também é outra das características da complexidade. Surgem perguntas. Esse modelo é capaz de fazer o equilíbrio entre as funções para conseguir fazer mudanças semelhantes às que aconteceram no início do século XIX e que deram origem a essa grande revolução da universidade moderna, que foi a Universidade de Pesquisa, na Universidade de Berlim ou na Universidade de Humboldt. Esse modelo é o que vai nos permitir aproximar e dar a resposta mais acertada às necessidades da época, são as pesquisas que temos que fazer, mas a única forma era começar a fazer experiências, começar a ver se essas experiências poderiam ser sustentadas, e, portanto, essa é a aposta e esse é o momento em que estamos agora na Universidade Externada. Curiosamente, esta Universidade, que é centenária, foi criada, curiosamente, e o nome indica como oposição aos internados, aos claustros herdados da Idade Média, e, então, me disseram a mim, ok, como a filosofia nossa é aberta, não puertas, de ser inovadores, qual é a inovação que nós temos que fazer, temos que passar e também começar a ter educação à distância, e a proposta nossa, e o desafio é tentar, e estamos fazendo isso agora, tentar fazer, uma educação bimodal, blended learning, temos que começar a ter metodologia muito clara, temos que começar a ter metodologias pedagógicas estabelecidas, mas que permitam o equilíbrio entre funções, mas o desequilíbrio em processos, temos que começar a fazer mudanças muito fortes na Universidade, se quisermos responder às necessidades da formação atual. O propósito é múltiplo, simplesmente, o que mais nos interessa a nós é criar a ênfase para a pesquisa que se dizia que não era possível de ser feita na Universidade à distância, e, efetivamente, a maioria das boas pesquisas hoje estão sendo feitas em rede, utilizando as tecnologias digitais à distância, ou, quando eu não acho, professor Lito, muito, eu não acredito muito na distância, a D deveria ser mudada não por distância, mas por digitalidade, porque a distância praticamente desapareceu, ou, em termos de Einstein, a distância foi relativizada. Entre você e eu, há uma distância de aproximadamente 2 metros. E qual é a diferença na interação que podemos ter, eu e você, na modalidade presencial, com alguém que esteja a 10 mil quilômetros daqui, onde já as tecnologias nos permitem interagir, nos vendo, nos escutando, nos vendo as reações, interagindo tal como interagimos de forma presencial. Esse é o desafio e a situação na qual nos encontramos. Espero que quem sofreu a tortura de me escutar ontem, durante 4 horas, na apresentação do método de criação coletiva de conhecimento, que é uma adaptação de um método que foi desenvolvido com muito sucesso no teatro, não nas ciências duras, um modo 2 de produção de conhecimento e a articulação de outro método, que é a gestão de conhecimento, onde se articula, não apenas a ciência formal, mas o que dizia o professor, onde também todo o conhecimento tácito e já há toda uma teoria e toda uma técnica e toda uma informação para fazer essa complexificação. O complexo não é o que tem muitos elementos, o complexo é o que consegue articular elementos opostos e tirar soluções novedosas, talvez únicas. Muito obrigado. Agradeço ao professor pela palestra magna, aula magna que nós acabamos de ter aqui. E agora mais um sorteio, não é isso? Eu acho que essa joia não tem sorteio, eu acho que é minha. Não? Então vamos sortear a joia. Mais um brinde.